Oi, oi, toma, toma, toma Mateus Moreno tá lançando Um Bega Funk Vem, vem, quer jogar som a todo instante Vem, vem, quer jogar som a todo instante Tá no meio do rolê, balançando as barraquinhas Jogando a lampa pro ator, requebrando a cinturinha As mona nos acompanha, recalcada, enlouquece Agora tu se prepara que elas vão pintar os sete, sete, sete Elas esquiloutem, tá? Então se prepara, então se prepara, então se prepara Agora vai Vai no chão sensualizando, ao som desse tum-tum-tum Sobe toda se quebrando e pulsando seu bumbum Recalcada não atura, continua de cantinho Porém, não acabou, ainda tem mais um pouquinho Requebrando bem gostoso, rebolando devagar Vai descendo ou aquecendo, quero ver representar Requebrando bem gostoso, rebolando sem parar Ao som desse brega funk Quero ver tu se acabar Ma, 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 ma Quero ver tu se acabar Ba, 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 bá Toma, 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 toma Toma, toma, quero ver no seu navar Mateus Moreno tá lançando um Bega Funk Vem, vem, que é jogação a todo instante Vem, vem, que é jogação a todo instante Vem, vem, que é jogação a todo instante Tá no meio do rolê, balançando as barraquinhas Jogando a lâmpada pro alto, requebrando a centurinha As manas nos acompanham, recalcada, enlouquece Agora tu se prepara que elas vão pintar os sete, sete, sete Elas quilotem, tá? Então se prepara, então se prepara, então se prepara Agora vai Vai no chão sensualizando, ao som desse tum-tum-tum Sobe toda se quebrando e pulsando seu bumbum Recalcada não atura, continua de cantinho Porém, não acabou, ainda tem mais um pop Requebrando bem gostoso, rebolando devagar Vai descendo ou aquecendo, quero ver representar Requebrando bem gostoso, rebolando sem parar Ao som desse brega funk Quero ver tu se acabar Quero ver tu se acabar Toma, 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 toma Quero ver no céu PAPA